O vendaval que ocorreu em Jaraguá do Sul há pouco causou diversos estragos. Inclusive aqui, na saída da Rádio Jaraguá, estamos impossibilitados, pois está bloqueada a passagem por causa dessas árvores que caíram devido ao vento forte. São vários relatos de problemas que ocorreram nessa tarde em Jaraguá do Sul. Houve postes danificados, muitos galhos que foram arremessados sobre a rede de abastecimento de energia elétrica. Portanto, muitas comunidades estão sem energia, muros caíram, são vários prejuízos. Isso ocorre em todo o estado por causa desse tipo de situação. Ventos fortes que estão ocorrendo em várias regiões do estado de Santa Catarina. Na região oeste, o problema foi um pouco mais grave. Mas basicamente todo o estado está sentindo este problema na tarde de hoje. Repórter Jaraguá, Sérgio Luiz, Jornalismo Jaraguá. A gente faz pra você.